Olá pessoal, fazendo esse vídeo aí muito feliz porque a gente conseguiu alcançar a marca dos 40 mil inscritos muito feliz e agradecido a cada um de vocês aí que assiste os nossos vídeos, que compartilha os nossos vídeos e é muito gratificante porque a gente começou o canal com zero inscritos, aí vieram um, dois e as experiências que a gente vai passando, muitos elogios, muitas críticas a gente continua trabalhando firme e forte para levar a mensagem do espiritismo para novas pessoas muita gente que chega hoje no canal e pergunta por que a linha do medo não tem nada a ver a linha do medo com esse canal seu, você está falando de espiritismo na verdade gente, o canal foi criado para pessoas que são céticas, pessoas que não acreditam na vida após a vida e pessoas que têm medo, eu acho que todas as pessoas que estão encarnadas têm medo de desencarnar não vou falar a palavra porque o youtube corta o alcance do vídeo se eu falar a palavra M-O-R-T então a gente corta aí para o youtube não derrubar o algoritmo nesse vídeo então eu agradeço muito a todos vocês, agradeço essas pessoas que vieram no início a gente fazia vídeos de investigação, mostrando, evidenciando o sobrenatural para as pessoas que não acreditam, a gente fazia transcomunicação instrumental e a gente vai continuar fazendo, eu vou trazer vídeos aí no canal fazendo essas sessões de transcomunicação, visitando locais com históricos de assombração e quero trazer muito mais conteúdo espírita para você, de indicação de filmes, até curiosidades eu preciso muito que você coloque aqui nos comentários o que você deseja ver o que você gosta de ver no canal, o que vocês estão achando de errado no canal coloca, deixa aqui nos comentários, é muito importante a gente ler cada comentário você que é inscrito antigo, eu tenho certeza que gostava também das investigações da gente nas ruas, nos locais aí e assim a gente pode corrigir sabendo o que a gente está fazendo de errado mas hoje é um dia de felicidade, um dia muito alegre por ter chego aí na marca dos 40 mil inscritos muito obrigado eu tenho grandes lembranças daquele tempo, que a gente saía, ia para a rua fazer investigação e muitas pessoas já gostavam também, eu não sei se essas pessoas ainda continuam no canal porque a gente deu uma diversificada no conteúdo, mas a gente vai ainda fazer investigações inclusive, gente, para quem não acredita, a gente faz sessão de transcomunicação instrumental a gente teve resultados incríveis, para céticos que duvidam, a transcomunicação é efetiva sim e uma dessas transcomunicações que a gente fez, eu achei bem interessante relatar para você que ainda não viu o vídeo também, está aqui foi a boate abandonada, era uma boate que a gente foi e na transcomunicação instrumental a gente ouviu muitas coisas que eram referentes realmente a boate como mulheres nuas teve uma outra hora que um espírito parece que falou que ela parecia que estava ali ainda aprisionada naquele local, confusa ela dizia que ele deitou comigo eu vou mostrar um pedacinho para você aí, para você entender e você foi uma dessas pessoas que foi morta aqui? bom gente, eu só tenho a agradecer a sua presença, agradecer você aí que está me assistindo já peça aquele like, peça sua inscrição, porque vem muito conteúdo novo por aí é preciso também da sua opinião sobre os nossos conteúdos deixa aqui nos comentários o que você queria ver, o que está errado reiterando, isso é muito importante para a gente porque vocês que são a base do canal o canal só existe graças a vocês que estão aí assistindo e querendo ver os nossos conteúdos, então mais uma vez muito obrigado muito grato mesmo para cada um de vocês porque o canal existe e a gente chegou até aqui graças a vocês não é só o nosso trabalho não porque se eu falasse aqui para as paredes eu não chegaria a lugar nenhum não alcançaria pessoa nenhuma nenhuma pessoa que era cética ia virar espírito, ia acreditar que a vida continua sempre e graças a Deus e a vocês que estão aí assistindo nossos conteúdos, a gente chegou a 40 mil inscritos então bora trabalhar mais e mais tentar corrigir os erros e caminhar adiante eu gostaria de deixar uma mensagem final para vocês aí muito importante essa mensagem uma mensagem que pode mudar a sua vida se você absorver ela e começar a praticar a partir de agora mensagem do nosso saudoso Chico Xavier ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim grande abraço fiquem todos com Deus muito obrigado muito obrigado Estou aqui com o meu aviço, sem estar preparado para o que ia acontecer, e desmolou casas, desmolou casas, vamos fazer uma investigação aqui à noite, que merda, né? Tá certo? Deixa o seu like, não esqueça de deixar a estrela, estrela, estrela. E isso torna um ambiente pesado, até para vampirizadores, espíritos vampiros, vampirizar as pessoas e... Então a gente voltou aqui agora... Salve galera, beleza? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal não, cara. Eita porra, já deu um branco agora, velho. Olha aí gente, olha aí. Acidente ali. Então vamos lá, a gente veio aí, vai começar as investi... Vai começar... Valeu, vou ter que cortar. E nossos parceiros também, não deixa de descer aqui na inscri... Tá gravando, né cara? Tá. Putz, eu peço... É, pelo menos... Putz, volta, velho. Me engano, cara. Você machucou assim, irmão? Putz, que par... Olha aí, mas... Valeu, valeu. E gravou, né? Ia se matar... Que bosta, não é? Você tá de azar, velho. Pô, eu tô de azar, é a primeira vez que toquei o pé ali que... Deixa eu ver... Ah, pegou. Ah, não se machucou, né? Vai, 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 vai sair de novo na... Não é problema, né? Porra. Doito ouro. E ver se realmente vai... Vai acontecer tudo aquilo que aconteceu na primeira vez nesse vídeo aqui. E... Vamos lá. Deixa eu ver a música, cara. Tô cagado. Hum? A música. Sai música. Salve, Juliano. Salve, Juliano. Vamos lá. Deixa o seu like lá. E aí, você quer mandar um abraço pra alguém, né? Não, não. Não. Não? Então, mano... Quer mandar um abraço pra alguém, né? É um abraço pra quem vai me ver aí. Que eu vou pedir pra piazada aí... Se inscrever no canal e... E é isso aí, galera. É isso aí. Cara... Parece que soprou alguma coisa no meu pescoço, cara. É mesmo, cara. Correu? Não é? Não é? Sofrou. Você quer que a gente se retire do local? Que parada era assim? Eu vou. Falou. Vale. Valeu. Grande abraço pra você. Muito obrigado, de coração. Fica com Deus. Estamos sempre juntos. Eu aqui. Ou nós, quando eu não estou sozinho. Aqui, você aí. Juntos na linha do medo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí